Teste impressionante. São sócias. Sempre tem um cara parecido com algum famoso. Sim, nós escolhemos o Ratinho, do SBT, o Geraldo Luiz da TV Record e o Lulu Santos, que agora está fazendo The Voice. E nós levamos eles nas emissoras. Vamos ver o que aconteceu nesse teste, por favor. Uma das atividades que mais cresce no universo é o de sócias. Sim, são pessoas que se parecem com personalidades e conseguem descolar várias regalias. Como esse cara, que lembra Neymar, e por isso consegue pegar uma pá de mina. Mas o papel do sósia vai além. Saddam Hussein tinha três que chegaram a passar por plástica só para ficarem mais parecidos com o finado ditador. E por que esse assunto? Porque pensamos em mais um teste sem comprovação científica alguma. Selecionamos anônimos que se parecem ou não com celebridades da TV. Será que o simples e inútil fato de terem uma face parecida com uma face famosa renderá passes livres nas emissoras? Vamos ver. Retuca aqui. Para ir ver o caté. Obrigado. O cara a pensar que era o cara, né, mano? Matrão na TBT! Vamos lá? Bom dia! Tudo bom? Muito trabalho? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Beleza! Como que estão as notícias por aí? As notícias estão aí! As mesmas! Sobre mim nada, né? Sobre você! Nada! Então, valeu! Obrigado, viu? Obrigado, hein, gente! Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Obrigado, obrigado! É coisa de louco! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Temos tento! Vambora! Pior passou! Agora é nosso! Passeando pelo interior da Record, certamente esses carros são da alta direção, apresentadores, da alta cúpula da TV Record. Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Vem comigo, hein, beleza! Veio que os estúdios... Esse aqui é um dos principais, os principais estúdios da TV Record. É aqui que eu estou todo domingo! Aqui, nesse estúdio. Todos os corredores aqui são os Camarins, os Camarins da TV Record. Camarim 11, bom dia, bom dia. Informática, escritório, arquificário de bancos. Aqui está o coração da TV Record, as antenas, transmissões, enfim, satélite que está localizado aqui nessa área. Macarona, depois tu dá macarona nesse carro, né? Macarona nesse carro, aí tu cansado de andar pelos corredores da TV Record. Isso aqui você não vê na sua casa. Olha só o que tem aqui na área de lazer da TV Record. Olha que bacana. É a hora do paro. Já liberou, vai direto, nem para. Entramos fácil aqui para gravar umas chamadas do The Voice aí. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Cara, onde nós entramos, velho? Vamos ver o que acontece daqui para frente. É... É para o Pátio. Beleza? E aí, grande. Tá bom? Tá bom. Estamos na Globo. Entendeu? Tudo azul. Mas quem que é esse tamanho? Olá, tudo bom, pá? Beleza, chefe? Bom. Jóia. Nossa, eu vou cumprimentar ele. Eu vou cumprimentar ele. Ô, meu! É, legal? Jóia! Acho que ele desceu. Desceu aqui, ó. Tarde. Tarde. The Voice. Valeu. Obrigado. Aí está o nosso teste. Qual a conclusão? Mais uma vez, nenhuma. Este foi mais um Pânico Testes. Aquele Geraldo Luiz... Vem comigo! Vem comigo!